Criciúma no sul do estado foi reconhecida pela Confederação Brasileira como o polo nacional do mini handball. A modalidade trabalha de forma lúdica os fundamentos do esporte com crianças e adolescentes. As atividades acontecem na Escola Jorge da Cunha Carneiro, escolhida como sede do projeto pela Federação Municipal de Esportes. Como a Escola Jorge da Cunha Carneiro tem quase 900 alunos e do primeiro ao nono ano, é importante que o esporte faça parte também desse aprendizagem. O ensino e a aprendizagem precisa muito do esporte. Em toda Santa Catarina, 10 cidades foram escolhidas como polos do mini handball nacional. Criciúma é uma delas. Um incentivo importantíssimo ao esporte que tem transformado vidas. Quem coordena toda essa galera de Criciúma é o experiente técnico Martinho Neto. Com mais de 25 anos dedicados a handball, ele tem a missão de levar a base do esporte aos jovens. O que nos agrada é fomentar a base, né? É a criança, ocupar a criança na escola e no esporte. A gente sabe que o esporte tem um viés muito importante para a formação da criança. Então, para a gente é muito gratificante. Quando a gente fala que o esporte ajuda a transformar vidas, é sobre exemplos como o do João Vitor, o acadêmico de educação física e estagiário do projeto Mini Handball Brasil. Mas já esteve do outro lado, como os meninos, buscando oportunidades. Graças ao esporte, conquistou bolsas de estudo, participou de competições e até já defendeu a seleção brasileira de handball. Mudou a minha vida, né? Desde de novinho eu não me imaginava, sinceramente. Mas eu consegui muita coisa, consegui bolsa de estudo em colégios no ensino médio. E agora na faculdade estou conseguindo bolsa também. Quando eu comecei, eu sempre vi a importância do técnico em quadra, a importância de mostrar para a criançada o futuro que eles podem ter em relação ao esporte. O Luiz Guilherme tem 14 anos de idade. Esse é um dos primeiros treinos de Mini Handball que ele participa. E já foi o bastante para deixar ele animado. Estou achando bem legal. A gente faz bastante físico, trabalha bem a coordenação motora, as pernas, faz bastante exercício físico. Quem sabe dessa turma surjam novas histórias de campeões e oportunidades. O futuro que se apresenta pode estar na palma das mãos. Literalmente.